E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete. Hoje, atendendo a pedidos da Sara Ribeiro, nós estamos vindo com uma receita maravilhosa. Uma lasanha com massa fresca recheada com ragu e molho branco, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se. Dar um like nos nossos vídeos, nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. E também deixar um comentário, que é muito importante para a gente. Aí sim, nós começamos a nossa receita. Então pessoal, aqui estão os nossos ingredientes, que vamos estar preparando essa maravilhosa receita. Essa lasanha com ragu. Aqui, Sara Ribeiro, nós temos um ragu, que nós já postamos no vídeo anteriormente. Temos um bolho branco. Temos a massa fresca, que nós fizemos também. Temos uma mussarela. E agora vamos começar o preparo. Aqui nós vamos, primeiramente, untar o nosso pirex com um azeite. Aqui eu estou usando um azeite extra virgem. E aqui nós vamos espalhar bem esse azeite nas laterais. Olha aí que maravilha, Sara Ribeiro. Agora, nós vamos começar a montar a nossa lasanha. Vamos colocar uma camada primeiro de molho branco. Vamos espalhar esse molho branco. Vamos lá. Vamos colocar a panela mais próximo. Olha. Agora, a gente vem com uma camada de massa. Massa fresca. Olha aqui. Que maravilha. Olha aqui, pessoal. Que maravilha. Agora, a gente vem com uma camada de ragu. Com esse molho maravilhoso. Olha. Olha que maravilha, pessoal. Agora, espalhamos bem o ragu. Agora, podemos ver com uma camada generosa de mozzarela. Que maravilha. Que maravilha. Agora, nós vamos repetir essa sequência. Agora, a gente vem com o molho branco. Mais um pouco de molho branco. Mais um pouco de molho branco. Agora, nós vamos com a nossa massa. Vamos lá. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Olha que maravilha, pessoal. Olha que maravilha, pessoal. Olha que maravilha, pessoal. Aí, a gente faz o acabamento lateral também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma camada de ragu. Olha que maravilha, pessoal. Olha que maravilha. Olha, Sara Ribeiro. Olha, pessoal. Que maravilha. A suculência desse molho, desse ragu. agora a nossa mussarela agora pessoal nós vamos acabar de montar e voltamos mostrando como que ela está ficando antes de ir ao forno ok? vamos lá então pessoal estamos finalizando a montagem da nossa lasanha olha aí Sarah Ribeiro que maravilha agora o acabamento lateral aqui vamos partindo ela um pedacinho aqui para não olha aí pessoal ó agora nós vamos colocar mais uma camada de ragu espalhando bem que maravilha que aroma observem a explosão de cores a cenoura o salsão ó que maravilha aí pessoal eu já deixei o forno pré-aquecendo a 180 graus que é onde nós vamos deixar durante uns 40 45 minutos ok? olha aí pessoal que maravilha olha aqui que maravilha agora uma camada generosa de mozzarela que vai dar aquele acabamento maravilhoso olha aí pessoal ó nós vamos deixar uns 40 minutos ela assando e uns 5 minutos ela gratinando aí a gente volta mostrando o resultado maravilhoso da nossa receita ok? então vamos lá vamos levar ao forno agora vamos lá então pessoal depois de 40 minutos assando e 5 minutos gratinando olha que maravilha agora nós vamos partir nossa receita ó crocante ó olha que maravilha pessoal vamos partir a nossa lasanha ó e vamos colocar servir o nosso prato então pessoal Sara Ribeiro agora é a hora de degustarmos a nossa receita observe que maravilha olha como que ela ficou cremosa saborosa ó que maravilha ó olha que maravilha o queijo gratinado derretendo no meio da receita a nossa massa fresca agora a melhor hora degustarmos que maravilha então pessoal o que achou Sara Ribeiro foi uma explosão de sabores essa receita essa lasanha com ragu molho branco e uma massa fresca ficou uma maravilha fica mais essa dica do cozinhando com morete mas antes de finalizarmos a nossa receita o nosso vídeo você que não é inscrito no nosso canal no youtube inscreva-se dá o seu like deixe seu comentário compartilhe com os amigos com os familiares que isso é muito importante pra gente e também nos sigam no facebook instagram e no twitter e lembrando no instagram em breve teremos novidades ok muito obrigado até a próxima tchau 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 tchau